Até parece coisa de ficção científica ou exagero, mas todos sabem que existem robôs atuando nas redes sociais, sendo utilizados por diversos segmentos. Gente poderosa em busca de mando, comando, controle e dinheiro, muito dinheiro. Em meio a essa turba de enganadores, nos surge uma boa notícia. Tecnologias diferentes, já adotadas em 74 países, se colocam a serviço de checar e impedir notícias falsas. As famosas fake news, que tanto prejudicam o cotidiano do cidadão. Ouro no olho, sempre acreditei na própria ciência tecnológica para impedir a continuidade de informações sujas. Mas cá entre nós, ainda continua válido, como nunca, o velho e bom jornalismo como fonte segura de informações preciosas. Basta separar o joio do trigo. Obrigado por assistir. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto